Eu vou ao vivo com Israel Espíndola, que tem informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, ontem foi um domingo de eleição, até a eleição foi tranquilo aí. Depois das eleições, alguma ocorrência aí de... é grave registrada aqui em Três Lagoas? Bom dia, novamente. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, ontem foi tranquilo, né? Não tivemos nenhuma ocorrência mais grave aqui em Três Lagoas. Durante todo o dia, a nossa equipe de reportagens esteve percorrendo aí vários pontos de Três Lagoas, da nossa cidade, e aí não registramos nada. O problema, Ana, foi depois da eleição, viu? Porque aí houve casos, sim, de furto aqui em Três Lagoas. Eu começo com o furto de uma motocicleta que ocorreu lá no Jardim Progresso. Por volta das 19 horas e 45 minutos, um homem de 58 anos deixou sua moto estacionada em frente à sua casa e saiu com a esposa. Quando voltou por volta das 2 horas da manhã, já dessa segunda-feira, a moto já não estava mais lá. Ele procurou a DEPAC, onde registrou aí esta ocorrência. Também outro caso de furto, por volta das 18 horas e 45 minutos, na Avenida Coronel João Gonçalves de Oliveira. Um homem de 53 anos chegava em sua residência quando se deparou com o cumpadre Lalau furtando a fiação elétrica, Ana. Veja só, 18 horas e 45 minutos e o cidadão lá só furtando ali os fios da eletricidade. Ele acionou uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar, através do 190, e relatou para os policiais o seguinte. Olha, a minha casa é alvo frequente de furto de fiação elétrica. E hoje, por volta das 18 horas e 45 minutos, quando chegava, lá estava o cidadão furtando esses fios de cobre. Quando ele percebeu que o dono da casa chegava, é claro, ele empreendeu em fuga. Mas veja, Ana, ele cortou a concertina para entrar dentro de casa, mostrando que nem mais agora esses artefatos de segurança seguram aí esses criminosos. Ele cortou com um alicate, pulou para dentro da casa e começou a furtar os fios de cobre. Aí a polícia, a Polícia Militar, diante de toda essa informação, diante das características, fizeram uma busca ali na região central, próxima ali da Avenida Coronel João Gonçalves de Oliveira, e alguns quarteirões para baixo, lá estava ele andando tranquilamente com uma sacola cheia de fio de cobre. Adivinha a idade desse cidadão? Um homem de 63 anos, Ana. Veja só, 63 anos, ainda não tomou vergonha na cara e estava furtando fio de cobre. Foi preso em flagrante e foram encaminhados para a DEPAC. Agora se prepara, Ana, porque é mais um caso daqueles difíceis de se entender e principalmente de acreditar. Na manhã de ontem, na antiga estrada da Boiadeira, no alto do Sucuriú, um homem de 42 anos está desaparecido. Agora começa a novela. Bom, o irmão dele registrou para a equipe da Força Tática o seguinte, o meu irmão saiu na noite do sábado, na companhia de duas mulheres, e não voltou. Acontece que essas duas mulheres estão lá na casa dele, com o carro dele. A Força Tática foi, então, até o encontro dessas mulheres para questionar para onde esse homem estaria, para o que aconteceu. E aí elas relataram para os policiais o seguinte, nós saímos, fomos para a Estrada Alto da Boiadeira, mantivemos relações sexuais com ele. Acontece que ele é portador do vírus da AIDS, em um determinado momento ele tirou o preservativo e fez ali o ato sexual sem o consentimento de uma dessas mulheres, aí sem o preservativo. Começou aí uma agressão, briga, eles brigaram, essas duas mulheres com esse homem que está desaparecido, e aí elas pegaram o carro e vieram para a cidade, e o homem, de acordo com as informações dessa mulher, tomou um rumo ignorado, andando a pé. Acontece que a polícia militar, a Força Tática, não caiu muito nessa conversa, foi até o Alto Sucuriú, fizeram buscas na antiga Estrada da Boiadeira, mas não deram conta do paradeiro deste homem de 42 anos. Aí voltaram para casa novamente, a polícia, fizeram ali, e encontraram uma mala de roupa pronta para a viagem. Falou, opa, pera lá, está estranha essa conversa, dona. A senhora vive com o rapaz, tiveram relacionamento com ele, ele está desaparecido, a senhora vai viajar? Não, calma. E sem mencionar também, viu, Ana, que essas duas mulheres estavam com vários hematomas pelo corpo. Dentro do veículo foi encontrada aí uma camiseta, que é desse cidadão que está desaparecido, todo rasgado. E aí, essas duas mulheres foram encaminhadas para a DEPAC, onde, a partir de agora, o SIG, o Serviço de Investigações Gerais, começa, entra no caso, para saber aí o paradeiro desse cidadão de 42 anos, que está desaparecido desde a manhã de ontem, no domingo. Ana, foram essas ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas.